Fala galera, beleza? Vamos começar mais um vídeo aqui hoje e eu resolvi trazer pra vocês a picareta que acabou de sair aqui dos desafios da Playstation e eu consegui já garantir a minha. Então eu vou mostrar pra vocês, como vocês podem ver aqui, tem dois estilos, o do Hulk e o do Homem de Ferro, cara. E agora a gente vai fazer um teste aqui com o parceiro Burger King e desde já deixa o like, comenta aí, compartilha pra gente que tá começando com o canal agora, isso é muito importante, vai ajudar pra caramba. Então não deixa de deixar o like e se inscreve aí. Então vamos lá, vamos fazer um teste. Ó minha mãozinha, parceiro. Pá, 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 pá. Cara, que legal. Vamos lá, subir aqui, sobe mais uma. Opa, não deu. Olha o Edgar que da hora. Eu acho a do Hulk mais legal que o Homem de Ferro, mano. Eu não entrei ainda, porque eu não tenho SSD, eu tenho HD. Eu acho que pra você bater assim nos outros deve ser mais da hora que a picareta. Mas e aí, galera, já vai falando aí o que vocês acharam dessa nova picareta aí. Vocês vão comprar quando sair na loja, quem não conseguiu pegar. Você mesmo, Burger King, você vai comprar ou você vai... Ah, o Burger King com certeza vai comprar, mano. Porque eu sou rica! Apesar que o esquema seria a gente jogar um duo, né, pra mim tentar matar alguém na picareta. Vou tentar matar o Burger King, então. Vamos lá. Eu não consigo pegar arma, não consigo pegar arma. Vamos lá. Vamos lá. Ela quebra bem, Burger King. Parece ser bem interessante, cara. Opa. O Fala que vai usar o pad. Eita. Mano, eu errei dois tiros no Burger King. Que que... Muito cego, mano. Que que é isso, gente? Eu não te dei tiro, porque foi na hora que o meu dedo machucou. Bem no lugar. Tchau. Não, eu te dei um tiro no ar. O meu foi primeiro. Não, mas eu te dei. Eu te dei 36. Tá, mas... Acertei que o meu acerto primeiro e o Burger King já era. Tipo assim, foi... Caminha as mãos de Hulk. Me deram o dano ao dobro. O biscoito tá chamando. Eu descobri que o biscoito joga força. Aí, cara. E você todo esse tempo aí perdendo... O nome dele no Xbox Live, que tu falou. No Xbox. O Burger King dele se esconde assim, ó. Porque vem tiro por ali, ó. Falei o quê? Só cair, gente? Ele não contava com isso. Caiu, eu quero ver ele ficar lá dentro. Eita, nós. Eu tô aqui dentro, velho. Fica aí. Eita, nós. pra você não cair. Ah, Burger King! Eu tava economizando pra te dar esse tiro, cara, e não consegui. Isso tá errado. Eu tentei te matar na picareta, mano, aí eu levei um rola lá de cima e caí, cara. O que você fez, cara? O que foi isso? Que doideira foi essa, Burger King? Não tô entendendo o que ele tá fazendo, cara. O que eles não colocaram isso aí dentro do mar? Que maneiro. Que tal o que, né? E o Del esquece de um grande porém. Eu sou inevitável. Inevitável? E você é um de ferro, né? Aê, Brasil! Duas... Duas... Duas cegas atirando, cara. Ó, uma enquete que vai cair legal. Se você acha. Quem é mais cego é o Burger King? Comenta aí. Eu sou cego aonde? Ele deu headshot. Ah, headshot o caramba, Burger King. Meu Deus do céu! Ele quase dá um tiro na cara, Brasil! Se você acha que o Burger King vai acertar, vamos lá, é agora. Eu não vou bobear não, porque eu sei muito bem como que ele é. Será que é mesmo? Mas eu tô embaixo de você, como que eu vou acertar? Aê, Burger King! Aê, Burger King! Levou mais uma. E você aí, como é que tá? Subi. Subi. Você, pelo que parece, né? Desse ano. Meu risolezinho daqui a pouco. Vai o quê? Vou comer risole. Olha, risole do quê? Risole do quê? É, eu saiba risole de presunto e queijo. Tchau, Burger King! Ah tá, se você me desse picaretada, eu não matava. É, eu vacilei, né? Podia ter dado uma picaretada. Enfim. Mas vacilei. Mas vamos lá. O Hulk mata! Deu, 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 deu. Errei todos os tiros, mas tô cego. Eu acertei no final e agora ele vai. Ele vai morrer. Ele vai cantar. Ah! Mano, eu estirei na vida e o maluco ainda ganhou. Como pode isso, gente? O Brasil tá muito errado. É, eu louco. Eu estirei na vida, filha. Eu me curei. Boa, porque a gente tá terminando essa partida empatado e agora a gente vai jogar um duo pra ver, né, se... Como é que funciona a picareta. Então vamos lá, galera. Agora a gente joga um esquadrão aqui rapidão. Uma duo. E vamos que vamos. Uma trupinha. Cara, acho que eu vou colocar meu óculos. Porque eu sou meio cego, cara. Eu fico entrando dentro da televisão. Olha isso. Agora eu estou parecendo o Harry Potter. Vamos lá. Cancela. Ah, deixa eu cancelar, porque eu vou trocar a picareta. Vou mostrar também a picareta do Homem de Ferro, cara. Não deixou luz. Vamos lá, editar o estilo. E vamos colocar a picareta do Homem de Ferro. Eu acho que eu vou colocar outra skin. Fala aí uma skin legal pra gente colocar que combine com o Homem de Ferro. Uma skin legal. Tenta colocar uma skin que é verde. Verde eu não tenho, cara. Ou como é a do Homem de Ferro. Tenta colocar alguma skin que seja dessa cor. Eu vou colocar essa skin aqui, ó. E lá, vamos lá. Vamos lá, Burger King. Vamos bolar uma boa estratégia pra gente conseguir ganhar essa partida e fazer uma gameplay bem bonita. Faltam alguns capangas pra mim. Mas resumindo, só pra falar da picareta, cara. Eu achei muito legal. Achei bem bolado. Dá pra tirar uma graça. Achei legal o movimento. Pra mim dá a impressão de que ela bate mais rápido que uma picareta normal. Sei que é coisa da minha cabeça. Mas pra mim você tem essa impressão de dar continuidade do soco e tudo mais. O que eu queria mesmo? Que a época desse mesmo. Imagine a skin do Hulk. Cara, será que vai ter não, mano? Duvido não, cara. Não sei. Vai que seja a próxima skin secreta do Hulk. O que vocês acham, mano? Que vai ter skin do Hulk ou não? Comenta aí no vídeo, mano. Pode mim. O que vocês estão achando? Opa, já tem gente mesmo. Eu caí no lugar errado, mano. Olha onde é que eu tô, carceiro. Sabe que tem capanga, né? Aham, então. O capanga tá atirando em quem? Vai por trás. Vai por trás. Vai por trás disso. Não, volta. Dá ré. Acabaram de reviver aqui, Burger King. É o maluco que matou ele. Vai ter feito. É o Capitão América, né? É. Esse maluco mesmo que eu matei. Atira. Boa. Vai lá, Delmo. Meu cartão. Seu cartão, seu cartão. Seu cartão, seu cartão. Seu cartão tá aqui. Dentro da berinjela. Dentro da berinjela? Delmo. Meu cartão e pronto. Cadê você? Quatro. Três. Dois. Cara, que a gente é muito zica. Não vou pegar, não. Vou pegar pra mim. Então, tome aí minha doze de presente. É uma pimenta? Agora me cura. Agora ele menos bot todinho tem. Olha só o que você quer. Aí, ó. Tem que esperar. Vamos recarregar. Eita. Zé, né? Tem um monte de gente ali, mano. Você é louco. Calma, cara. Mano, você morreu pros caras. Os capangas é filha da mãe. Por quê? Que miau, gente? Eu não tô entendendo nada. Eu tô boiando. Eu não sei de que você tá falando. É aí, atira. Eu fiquei capangando aí. Atira. Olha lá. Mais um. E aí, quem mais eu mato? O cara não morre, Burger King. É porque é o boss aí. Ah, é o boss. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. É o miau, é. É o boss da parada toda. Você quer o quê? Aquela 12 ali? A 12 é minha. Vê se a van já voltou. Nossa. Vê se a van já voltou. Eu queria o cartão. Aí. Tira a pimenta. E matamos bastante bot ainda, hein? Vamo lá. Eu já tá no 59. Bot. Vamo lá no cofre? Bora. Abre, Del. Já abri, mano. Já tô dentro do cofre. Tô falando de paulo e o resto. Eu tô abrindo, parceiro. Calma, você... Sete meses. Sete meses meses. Tem alguém atirando. É eu. Ah, não. Nem eu não. Atrás deu. Tá na vida, maluco. É só ele? Tem outro. Não. Boa, BK. Boa, BK. E vamo lá, BK. Vamo rumo a nossas Qs. Aí. Tem gente aqui. É bot. Mano, esses bots também é nervoso, parceiro. O bom que a gente tá é missão rápida aqui agora. Tem mais aonde? Morreu geral. Pô, deixa eu me curar, mano. Eu não tenho cura, velho. Ó, uma algae aqui. É uma bazuca aqui. Opa, opa, opa. Tem ninguém atrás, tem ninguém atrás. Boogie King, eu vou colocar um pet. Chega aí. Vamo rushar, vamo rushar. Chega aí comigo. Ah, o cara tava atrás de mim. Vacilei. Ah, que merda. Bom, então foi isso, galera. Essa é a picareta aí. Infelizmente eu não consegui matar ninguém na picareta, mas vai ficar pra uma próxima. Mas, resumindo, a picareta é legal. E se você ainda não conseguiu pegar a sua, já resgate. Pra quem não conseguir, também fique tranquilo que vai sair na loja. Então, você desembolsando uma grana aí, você vai conseguir ter as duas picaretas também. Então, um abraço pra vocês. E até a próxima, galera. E não esquece de deixar o like, hein. Até mais. E aí